do auxílio emergencial, a falta de resposta às pessoas que tiveram um auxílio negado e a falta de recursos por parte do governo que não está disponível para essas pessoas que não têm justificativas dos motivos porque o auxílio delas foi negado, nem tem como recorrer. Esses foram os pontos que eu coloquei que não foram respondidos pelo governo naquela videoconferência que nós fizemos. A gente está fazendo um compilado de toda a reunião que foi feita junto com o governo federal e a gente vai publicar, acredito que ainda hoje ou no máximo amanhã, essas críticas que a gente tem feito ao governo para que isso o mais rápido possível consiga ser ajustado. Ok, foram várias questões que não foram respondidas. Então, Marina, podemos começar com a nossa transmissão agora de maneira oficial. Então, boa tarde, a gente está aqui nessa live com o presidente, os vice-presidentes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. A gente vai conversar sobre direitos humanos e nesse contexto da pandemia. Mas primeiro eu quero falar, apresentar o que é a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos foi criada há 25 anos, esse ano nós comemoramos o seu aniversário, suas rodas de prata. Foi criada em 1995, um pouco depois da Conferência de Viena, que foi uma conferência internacional sobre os direitos humanos. E o grande legado dessa conferência de Viena é que ela estabeleceu que os direitos humanos eles são indivisíveis. Ou seja, que os direitos humanos civis, individuais, eles não se confundem, não se dissociam dos direitos sociais, econômicos, e hoje se fala também dos direitos ambientais. Os direitos humanos, eles se entendem que eles são universais e indivisíveis. E esse é um legado que foi assentado na Conferência de Viena de 1993. Em 1995, a Comissão de Direitos Humanos foi criada. E um pouco depois ela ganhou o nome de Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Ou seja, estabelecendo no regimento da Câmara dos Deputados o reconhecimento de que a democracia, ela não é só a vontade das maiorias, mas que a democracia também pressupõe direitos, o respeito à diversidade, os direitos das minorias, sejam essas minorias, essas minorias em quantidade na sociedade ou essas minorias em termos de poder. Bom, essa é a Comissão de Direitos Humanos, ela atua com atividade legislativa, com atividade de fiscalização de políticas públicas, e ela é uma das portas de entrada do Congresso Brasileiro para as demandas da sociedade civil organizada e de indivíduos para a proteção dos seus direitos. A Comissão de Direitos Humanos é presidida pelo deputado Helder Salomão, que está aqui conosco, do PT do Espírito Santo. Seu primeiro vice-presidente é o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Segundo vice-presidente é o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. E o terceiro vice-presidente é o deputado Camilo Capiberib, do PSB do Amapá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Marília. Vou passar para vocês darem as boas-vindas com uma pergunta geral. Como é trabalhar defender direitos humanos no Congresso Brasileiro, num contexto em que o presidente da República já deu declarações contra as organizações de direitos humanos, já deu declarações a favor da tortura, num contexto em que o governo critica o globalismo? Como que vocês avaliam, como que vocês interpretam a atuação de vocês em defesa dos direitos humanos nesse contexto? Eu deixo à vontade. Se algum vice-presidente quiser falar na minha frente aqui, não tem hierarquia não, viu? Vamos ficar bastante à vontade. Acho que a ideia é fazermos uma conversa aqui sobre esses desafios que nós estamos vivendo. Eu, primeiramente, Marina, quero te agradecer. E ao te agradecer, agradecer toda a Comissão de Direitos Humanos. Nós temos servidores muito comprometidos com a causa dos direitos humanos. E quero fazer um agradecimento aqui especial ao deputado Padre João, ao deputado Padre Tullio, não, né? Deputado Tullio e ao deputado Camilo Capiberini. Porque, assim, quando eu assumi o desafio de presidir a Comissão de Direitos Humanos em 2019, eu sabia que seria um ano desafiador. Porque naquele mesmo ano, foi o ano passado, assumiu a presidência da República o ex-deputado Jair Bolsonaro, que nós já conhecíamos a sua trajetória. E sabíamos que não seria fácil. E não foi fácil. Nós tivemos um embate muito duro, muito duro com o governo, porque, insistentemente, o presidente da República e seus principais assessores se transformaram naqueles que mais ameaçaram e atacaram e violaram direitos humanos no Brasil no ano de 2019. E isso continua em 2020. Então, se eu não tivesse tido o apoio da Comissão, dos servidores, apoio dos vice-presidentes que aqui estão, que foram fundamentais, todos eles, o João, o Tullio e o Camilo, e mais membros da Comissão, não todos, porque na Comissão é um colegiado bastante heterogêneo, e lá nós também temos os defensores do atual governo. E, assim, nós, claro, respeitamos a pluralidade, a diversidade, mas foi um ano muito difícil. Um ano em que nós vimos várias medidas do governo para tentar ameaçar a democracia brasileira e a soberania do nosso país. Ano em que os conselhos foram destituídos, em que o governo propôs a celebração do golpe militar, em 31 de março de 64. ano em que nós vimos as lideranças indígenas sendo ameaçadas. Enfim, foi um ano muito difícil, mas um ano em que nós exercemos o nosso papel parlamentar, com compromisso com a sociedade brasileira, e, acima de tudo, com generosidade. Porque, mesmo com todos esses ataques, nós não podemos perder a nossa capacidade de amar as pessoas, não podemos perder a capacidade de ter generosidade, solidariedade, respeitar quem pensa diferente do que a gente, embora o que nós estamos vendo no Brasil, é muito evidente isso, é a disseminação do ódio e da intolerância por aqueles que seguem este caminho da... aquilo que pode levar o Brasil ao caos. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos, a meu ver, com o apoio de todos nós, conseguiu cumprir um papel importante. E hoje aqui, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa discutir direitos humanos em tempos de pandemia. Então, aqui, meu agradecimento de coração, viu, João, Túlio e Camilo a vocês, porque vocês foram esteios firmes, foram base firme da Comissão. Sem vocês, eu não teria conseguido presidir os destinos da Comissão como conseguimos em 2019 e que, por força da pandemia, continuamos nós até hoje à frente da Comissão. e também, Marina, mais uma vez, a minha homenagem aos servidores da Comissão. Muito bom, muito bom, Helder. Padre? Olha, Túlio, você desculpa, porque eu estava aqui um pouco checando e já estava interagindo com a sua página, com a do Helder, e também do Camilo. Então, a saudação, a alegria de estar com vocês, com a Marina, parabenizar o Helder pela reunião que teve nesse 13 de maio, com a data breve, Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania, porque ali era também para fazer valer o direito. e eu espero, dialogando aqui, que já esteja interagindo aí com todas as páginas. Mas, olha, para nós, esse ataque aos direitos, ele, na verdade, começou já no próprio mandato da presidenta Dilma, já teve no Congresso, já foi se organizando para retirar direitos. Então, houve uma organização do poder econômico, no sentido de, mudando a legislação, formaram a maioria e já no ataque aos povos indígenas, quilombolas, e isso foi agravando no governo Temer e com o governo Bolsonaro estar numa situação desastrosa, na verdade, cruel. Então, o grande desafio, quando a Marina nos provoca, é justamente, a gente dialoga, a gente consegue votar, mesmo na dificuldade que temos de formar uma maioria no Congresso, juntando ali Câmara e Senado, o pouco que a gente avança no Congresso ainda tem uma grande má vontade do Poder Executivo, muito mais em relação a dificultar o acesso aos direitos do que viabilizar o direito. Veja bem o projeto 873 que foi votado e que até acho que agora não tem informação da sanção, que amplia desse auxílio emergencial. Mas é nessa saudação, então, a todos que nos acompanham nas redes sociais, é uma maneira da gente dialogar, da gente poder interagir, ouvir também como que está a violação, em relação à violação de direitos. É muito importante também a gente conseguir enxergar a população carcerária, acho que tem muitas pessoas que estão sendo penalizadas, ou seja, no momento que tínhamos que unir todas as forças para garantir a dignidade, direito humano à alimentação, há tudo o necessário que garanta dignidade para a pessoa humana, infelizmente há um oportunismo do capital que tenta, de qualquer maneira, ganhar espaço no Congresso e, sobretudo, no Poder Executivo. Muito mais na linha de atacar os direitos, de retirar os direitos, do que viabilizar e garantir os direitos. Muito bom. Túlio, eu acho que eu sou o mais vice-presidente, você fala primeiro. Então tá. Embora isso aqui está muito hierárquico, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, vamos ter que mudar um pouco esse jogo aqui. Somos todos, presidente Helder, obedecer a essa hierarquia, né? Somos todos uma equipe, mas sempre tratamos com muito respeito a sua presidência, inclusive reitero aqui as palavras do presidente Helder quando ele fala da importância de ter próximo esses servidores da Câmara que compreenderam a importância da Comissão de Direitos Humanos nessa legislatura, em especial faço os cumprimentos aqui à Marinha Lacerda, que é a nossa mediadora, que está aqui com a gente e também eu acho importante, Marina, que ter teu feedback, né? Tu que estás, independente de formação, de mesa, de comissão, já está há um bom tempo aí na casa e conhece bem aí a pauta dos direitos humanos. Marina já escreveu livros e, bem, é uma grande referência nesse campo também. Mas, bem, pessoal, eu acho que o principal fundamento do direito humano é a garantia da dignidade da pessoa humana. E como Helder bem colocou, o presidente Helder da comissão, nós já sabíamos o que estava ali nos esperando, né? Quando entramos nessa legislatura na Câmara Federal e entramos mais especificamente na Comissão de Direitos Humanos. A gente tem um presidente que sempre desprezou os direitos humanos, sempre tratou os direitos humanos para, segundo ele, humanos direitos, né? Que, para a gente, não faz o mesmo sentido isso, principalmente em um país tão desigual, com tanta injustiça social, com tanta desigualdade econômica. Por isso, nós temos percebido o reflexo da personalidade do presidente na forma como a gestão do governo federal é feita pelos seus ministérios, pelos seus ministros e pela ausência de políticas públicas que possam atender às populações mais vulneráveis, né? Não apenas a população carcerária, como bem colocou o nosso deputado para a população LGBT, né? A população negra nas políticas de combate ao racismo. Ontem foi dia 13 de maio. O combate ao trabalho infantil, né? Nós presidimos uma comissão, uma frente parlamentar do combate ao trabalho infantil. E, muito pelo contrário, no lugar da gente ter ações do governo que venham a combater essa prática absurda, né? Que é visto em todo mundo como uma prática absurda de que, no lugar de tirar a criança desses espaços e colocar na escola onde eles sempre deveriam estar, eles incentivam indiretamente, né? Quando o presidente diz que trabalha desde os 9 anos de idade, ele enrola no saco de estopa num braço e cortando o milharal, que é dando milharal, que até os familiares dele disseram que, na verdade, que a mãe dele nunca deixou ele trabalhar. Mas são esses gestos, né? Por parte do representante maior do presidente da república que incentiva o combate aos direitos humanos, né? Que isso é absurdo. E, por isso, a gente tem construído um elo forte e temos tido não tanto os avanços quanto queríamos, mas, principalmente, temos tido, eu tenho percebido isso, um campo de resistência aos retrocessos que são pautados pelo governo federal, né? E muitas dessas batalhas nós temos vencido na Comissão de Direitos Humanos. Por isso, é tão importante ter essa comissão, é importante ter ela unida, é importante ter pessoas sensíveis com olhar para os direitos humanos como temos hoje na Câmara Federal. Acho que é isso. Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Marina, a nossa mediadora e uma pessoa muito importante aí nesses avanços que a gente tem conquistado, peraí, conquistado na Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar o presidente Helder, que tem essa tarefa de ser aquele que nos lidera num momento, assim, de extrema dificuldade, de retrocesso, que nós estamos vivendo uma era de retrocesso na conquista dos direitos. A gente precisa compreender, o padre João falou com muita propriedade. a partir do golpe parlamentar de 2016, nós passamos a ver, por exemplo, a aprovação da PEC do teto dos gastos, que fez com que o recurso destinado à educação, saúde, todos os investimentos públicos, fosse limitado. Nós tomamos uma decisão como um país que nenhum outro país toma, que é se limitar à sua própria possibilidade de fazer investimentos. Então, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um presidente que nunca escondeu o seu comportamento, a maneira de pensar que ela é fortemente marcada pela homofobia, teve embates históricos dentro da Câmara com os segmentos LGBT, desrespeito absurdo às mulheres, à população negra, afrodescendente. Então, assim, ele nunca escondeu... Indígenas, né, Camilo? Também, né? Indígenas. Agora vem tentando avançar, por exemplo, com essa medida provisória 910, que ainda não caducou, mas que não vai mais ser votada. Tivemos uma vitória agora, mas uma vitória, assim, me parece que, se não houver uma grande organização social, vai ser uma vitória muito rápida, porque já se pretende votar em votação um mesmo texto, um novo relator, né? Nós vamos ter que nos organizar. O que trata isso? O que estamos vivendo agora? Um momento de pandemia, que o meu estado, o Dom Apai, é um estado pequeno, um dos menores da federação, nós chegamos hoje a 101 óbitos no Dom Apai, eu tenho que me solidarizar com essas famílias. No Brasil, a 13 mil, nós temos muito mais, inclusive, em termos proporcionais do que, por exemplo, a Argentina, que está aqui do lado, que está conseguindo fazer esse controle. Isso é resultado de uma metodologia de governo, é isso que a gente está aqui, essa comissão, ela tem o papel de denunciar e de fazer frente a esse conjunto muito amplo de ataques que o povo brasileiro está sofrendo. Nós tivemos aí a medida provisória 905, tentando fazer uma mini reforma trabalhista em plena pandemia. então, assim, o governo que é incapaz de fazer, de implementar políticas para diminuir o sofrimento de todos os segmentos sociais, não estamos falando aqui apenas dos pequenos, dos vulneráveis, nós somos de toda a sociedade e está aí angustiada. Por quê? Porque é um presidente negacionista que virou uma referência internacional do que não se fazer num momento como esse. Então, a nossa missão, ela é uma missão árdua de todos os ataques que vinham sendo feitos antes. Nós estamos vivendo agora um genocídio, que é o que está sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu, depois eu, se a gente tiver tempo, eu vou comentar outros temas em que vocês atuaram nesse período da pandemia. Isso eu acho que vale uma explicação para quem está assistindo as comissões da Câmara. Elas trocam a composição e a presidência todos os anos. Mas esse ano, por conta da pandemia, o Congresso Nacional teve que deixar na maior medida do possível suas atividades presenciais, só o cenário está funcionando. Então, as comissões não foram instaladas em 2020. Então, o presidente e os vices eleitos em 2019, são nossos debatedores aqui hoje, continuaram exercendo suas funções. e a comissão de direitos humanos, ela sempre segue, ela tem uma demanda constante, uma atividade constante, seja em período de recesso, seja agora no período da pandemia, ainda mais agora no período da pandemia, porque as demandas e as necessidades relativas aos direitos humanos, elas seguem acontecendo. Mas, nesses temas em que a comissão atuou agora no período da pandemia, eu queria resgatar isso que a gente estava conversando antes de começar a transmissão, que é sobre a questão do auxílio emergencial. O Congresso votou, aprovou rapidamente o auxílio de 600 reais para as famílias mais vulneráveis, chegando a 1.200 reais, aprovou na sequência uma ampliação desse auxílio e mesmo essa primeira, esse auxílio, esse que já está, a lei que já está vigorando, aconteceram alguns problemas para a efetivação desse, para o acesso efetivo desse benefício aos cidadãos que precisam. Em parte, isso é natural das políticas que atingem uma comunidade muito grande de beneficiados, existem dificuldades naturais das políticas públicas e, além disso, eu queria que vocês avaliem, ontem nós tivemos uma reunião que participou do Secretário Especial de Desenvolvimento Social, que participou o presidente da Dataprev, que participou uma das diretoras da Caixa, para tentar avançar e destravar e compreender alguns problemas do pagamento desse auxílio. Então, eu queria que vocês compartilhassem a avaliação dessa reunião e também os encaminhamentos que saíram a partir dela. Quem começa agora? O presidente começa. O presidente? Tá bom. Bom, eu avalio o seguinte, que a comissão, ela sempre, como nós já falamos, ela sempre teve um papel importante, ela tem uma história de resistência e de lutas. E, neste governo, e agora, o quadro sendo agravado pela pandemia da Covid-19, o papel e a atribuição dessa comissão passa a ser ainda mais relevante. Nós, de fato, podemos fazer um breve paralelo aqui. O deputado Camilo já falou, em plena pandemia, o governo tenta fazer uma mini reforma trabalhista com a 905, uma medida provisória, e tenta aprovar uma medida provisória 910, que vai ameaçar a floresta, a vida e os povos indígenas. Então, veja que o governo, em pleno momento de dor e de sofrimento das famílias, o governo está violando direitos humanos, está atacando os direitos do povo brasileiro. E sobre esta questão específica, Marina, que você nos coloca aqui para o debate, que é o auxílio emergencial, é só nós olharmos o que outros países do mundo estão fazendo. Outros países do mundo tiveram medidas mais rápidas e muito mais eficientes e equilibradas do que está acontecendo no Brasil. Você falava o exemplo da Argentina, Camilo, os números mostram que o Brasil tem mais casos de infectados e de mortes do que toda a América do Sul. Toda a América do Sul, somada, os países todos, tem menos casos do que no Brasil. Essa semana, infelizmente, o Brasil passou a França e a Alemanha. Nós já estamos na sexta posição considerando que a subnotificação no Brasil, porque aqui se faz poucos testes, a subnotificação é muito grande, então é muito maior o número de casos de infecção e muito maior o número de mortes. E nós temos um presidente que irresponsavelmente sai às ruas, promove aglomeração, estimula as pessoas a abrirem o comércio sem nenhum, a saírem do isolamento social, porque não temos vacina ainda, infelizmente. Então, o meio mais eficiente para preservar as pessoas e a vida é o isolamento social e a higiene. E a higiene, pessoal, não tem outro remédio neste momento. Diminuir o contato físico é fundamental. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, é importante dizer que a crise sanitária ela aprofundou a crise econômica no país e mostrou de forma clara que, de fato, a desigualdade no país é muito maior do que alguns costumam imaginar, do que alguns sabiam. E nós estamos assistindo agora cenas muito doídas para todos nós, porque o governo brasileiro que já tem a lei promulgada desde o início de abril ainda não conseguiu dar respostas para acelerar o cadastro e o pagamento a essas famílias que estão passando fome. Eu recebi um telefonema essa semana de uma pessoa que mora aqui na minha cidade em Cariacica no Espírito Santo e essa mãe desesperada porque não consegue fazer o cadastro pelas razões que nós sabemos. Nós fizemos aquela reunião que a Marina se referiu com a Caixa Econômica Data Preve e Ministério da Cidadania e, de fato, muitas perguntas não foram respondidas, embora o governo alega que já fez muita coisa. Nós entendemos que a situação não é tão simples assim, mas para os bancos o governo liberou um tri e duzentos, um tri 1,2 trilhão em março. E para as famílias mais pobres, para a população de rua, para as populações indígenas, para as comunidades LGBTs, para todos os vulneráveis do país, o governo se posiciona de maneira muito irresponsável e com deboche, porque fala coisas e faz e toma atitudes que mostram o descompromisso com a vida e o desprezo pela saúde das pessoas e pela dor das famílias. então nós precisamos apontar e nós fizemos uma denúncia à ONU, à ONU, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Organização Mundial de Saúde. Nós quatro aqui assinamos uma denúncia e hoje pela manhã a Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU, fez um pronunciamento em que aponta claramente a preocupação dela com a situação da pandemia no Brasil e afirma que se não fosse o comportamento de algumas autoridades brasileiras, a situação seria diferente e seria diferente mesmo porque aqui a crise está se agravando porque nós temos um presidente irresponsável que não zela pelos direitos humanos e que não zela pela vida das pessoas. Então é preciso nós resistirmos e continuarmos na luta para defender aqueles que mais precisam de nós. Nós vamos continuar cobrando do governo, denunciando e fazendo o nosso papel que é o papel de zelar pelos direitos humanos, pelos direitos básicos e fundamentais individuais e coletivos da nossa população. Pode ir lá o Camilo passa a mão. Não, eu acho que é o Camilo vai Camilo vamos começar então vamos mexer tudo aí na próxima eu já não falo o Camilo vou mudar essa ordem é que eu troquei de ambiente eu estava ali saí de lá e vim para cá gente o que eu vejo nós aprovamos leis super importantes desde que começou a pandemia o Legislativo de um modo geral teve um protagonismo para tentar dar um norte para o Brasil nós que somos parlamentares ligados a direitos humanos apresentamos diversas propostas nós temos aí inclusive com a urgência já aprovada o projeto de lei que tem de um lado liderando a deputada Rosa Neide do PT do outro deputada Joênia que também apresentou um projeto mas vai relatar o deputado Bira do Pingaré para as populações quilombolas que vão a votação e agora nós vamos apresentar como resultado do esforço de olhar para aquelas pessoas que esse governo é incapaz de olhar políticas para o enfrentamento nós temos lá no meu estado do Amapá um indígena faleceu em função do coronavírus nós temos o município de Oiapoque que ele é um polo muito importante para muitas comunidades do estado do Amapá e do norte do Pará nós temos diversas etnias nós temos caripunas palicur galibis galibir maruorno tirió uaiana então um conjunto de etnias que temos no município de Oiapoque que tem muitos casos mas lá nós não temos tido uma alta incidência de óbitos eles não tem como escapar eles precisam ir em Oiapoque então é preciso ter essa política por outro lado eu acho que existe uma outra coisa que também é muito importante o governo federal mandou um projeto para a câmara no ano passado que era o plano Mansueto que previa na verdade colocar um freio no aumento de investimentos nos estados era um projeto que previa um socorro com uma mão e com a outra com a geração de servidor público uma série de questões nós logo no início da pandemia aprovamos essa PEC deixamos um apoio aos estados e municípios porque isso também é direitos humanos se nós não tivermos os estados não tiverem condições de manter polícia na rua o pagamento do médico do enfermeiro nós vamos ter uma situação mais crítica do que nós estamos tendo agora então aprovamos depois tem um passe no senado o presidente do senado Davi Alcolumbre que é lá do meu estado Amapá resolveu trazer de volta toda essa questão de freio para reajuste para servidores públicos que é uma coisa que os estados nenhum está dando lá no Amapá por exemplo capital lá no Amapá o prefeito que é da rede não dá reajuste a cinco anos o governador não dá reajuste a seis então isso aí era realmente uma questão que nem precisava estar na lei e atrasou tudo então o que eu vejo é que o congresso nós parlamentares temos tido essa iniciativa de tentar ajudar o Brasil na hora da crise enquanto que o governo federal atrapalha faz tudo o que ele pode inclusive o pagamento do benefício ter sido centralizado na Caixa Econômica Federal isso faz parte isso é muito evidente de uma estratégia de disseminação da doença porque a única coisa que o presidente se preocupa é com a retomada da vida normal que não vai voltar ao normal não porque eu quero o que qualquer outro quer porque a pandemia não vai permitir isso a aglomeração está gerando disseminação da doença e é isso que a gente está assistindo então assim é triste ter que constatar que nós temos um presidente que não se preocupa com a vida das pessoas e que sabota o trabalho dos governadores dos prefeitos e do próprio congresso nacional que tem aí se esforçado e nós aqui da comissão de direitos direitos humanos temos vários projetos de lei muitos que não vão sequer chegar na pauta porque a pauta é muito complicada um funil muito apertado mas que poderiam também trazer mais alívio do que estão trazendo até agora muito bom padre quer ir lá padre acho que tem que ligar o microfone padre se você quiser senão eu vou nada tranquilo a Marina ela nos provoca em relação a uma avaliação da reunião que tivemos nesse 13 de maio com a data breve Caixa Econômica Federal Ministério da Cidadania olha de um lado a gente tem que reconhecer que acho que chega o cadastro a 90 milhões não é isto? mais de 90 milhões é verdade que parece-me 97,9 quase 100 milhões de pessoas mas nesse tempo de tecnologia acho que a gente poderia dar mais mais como é que digo assim ter mais acerto ainda porque o sistema os aplicativos embora já foi novas versões mas há um um impedimento que ele é cruel para a pessoa quando ele não não dá garantia a condição da pessoa recorrer então é um direito que já está sendo aí violado então embora que pese serem milhões e milhões de pessoas a gente percebe que não é uma prioridade ali absoluta porque basta o exemplo dos que foram candidatos os candidatos estão excluídos e a gente não percebeu o interesse deles resolverem esse problema ou seja o cadastro que eles recorreram que depende por exemplo do cadastro do TSE da justiça eleitoral alguns cadastros não estão atualizados as pessoas que ficaram que perderam emprego de fevereiro para cá então a pessoa foi penalizada com desemprego e está sendo penalizada em não ter acesso a esse valor de 600 reais então o cadastro que eles recorreram é um cadastro desatualizado e a gente não percebe a eficácia eficiência deles no sentido de suprir esses problemas embora assumiram um dos encaminhamentos que a própria comissão de direitos humanos que assumiu o protagonismo de viabilizar um cadastro atualizado em relação à situação eleitoral ou seja porque só para os quem está acompanhando muitos que foram candidatos a vereadores estão excluídos de receber esse auxílio não são pessoas que estão comandadas embora a decisoria pública da União se não me engano foi a pessoal da DPU que entende que às vezes até algum vereador de município pequeno ele teria o direito uma vez que não ultrapassa aqueles 28 milhões a receita recebeu por ano então recorrendo aqui acho que o maior problema são as pessoas que estão excluídas dessa primeira parcela o grande problema que a gente não percebeu a abertura deles sanarem é o amontoado seja essa centralização na Caixa Econômica Federal e eles alegaram e aí então a gente aproveita que estamos aqui com várias pessoas que estão interagindo conosco é alegaram que a dificuldade que tiveram em relação a todo sistema de gestão social sistema onde gestão social para recorrer ao CRAS a toda essa estrutura que os municípios estão disponibilizando pouco eu vejo o contrário estou percebendo que as coisas estão arrebentando muito mais para o município do que o governo federal no nosso caso Minas Gerais também uma dificuldade enorme do governo do estado estou percebendo aqui Helder uma provocação com você em relação a abertura comercial também no Espírito Santo ou seja como é que se analisa alguém que está acompanhando e provocando então acho que não tem nós não temos um governo que consegue unir os estados e os municípios fazer de fato uma frente numa harmonia numa maior sintonia para ir para ir ao encontro para fazer valer o direito e garantir a dignidade do cidadão então é lamentável e eu encerro nessa provocação o próprio projeto o 873 que tem 14 dias já que foi aprovado Câmara e Senado e eles deixam no limite então ou seja o quanto mais eles puderem retardar o acesso ao direito eles estão fazendo é lamentável essa situação do governo federal então passa a bola Oi Marina Oi padre então deixa eu fazer minha avaliação rápida sobre essa reunião que tivemos como a Marina colocou aí com a Caixa Econômica antes de iniciar a reunião aqui a gente vinha fazendo essa avaliação e eu considerei muito ruim considerei porque eles não responderam nossos questionamentos e considerei porque milhões de brasileiros ainda estão com seu cadastro em análise e outros tantos tiveram seus cadastros negados e não existe uma resposta por parte da Caixa Econômica do governo do motivo desses cadastros terem sido negados e por mais que a pessoa às vezes durante a solicitação do auxílio emergencial venha cometer algum erro que tenha errado ali algum dígito do nome do pai ou o número do CPF eles não disseram quais são os recursos que aquela pessoa aquele indivíduo pode recorrer caso seu auxílio tenha sido negado por algum erro que poderia ter acontecido com qualquer pessoa e aí já se passa mais de um mês quase dois meses dessa pandemia e essas pessoas continuam sem renda para sobreviver e vivendo muitas vezes da benevolência de um vizinho de um familiar de um amigo de alguém que possa ajudar financeiramente essa é uma discussão central na Constituição de Direitos Humanos que é a condição dessas pessoas sobreviverem e eu considerei muito ruim a reunião que vem com a Caixa Econômica e com os representantes do Governo Federal é um bate-cabeça a minha sensação de que eles estão ali perdidos que deu um erro no sistema que os cadastros não chegaram da maneira correta que existe incompatibilidade de dados mas bem pulando essa questão do recebimento do auxílio que é muito importante e necessária e a gente deve entrar agora na segunda parcela que não entrou ainda e isso é muito grave tem a questão dos leitos de UTI que devem ser discutidos pela Comissão de Direitos Humanos a gente tem hoje no Brasil estou vendo aqui algumas matérias a gente tem um total de quatro estados que já decretaram que a ocupação dos leitos de UTI disponíveis já ultrapassa 90% Roraima que já chegou em 100% Pernambuco meu estado que está em 98% Rio de Janeiro com 97% e o Ceará com 90% esses dados na semana passada essa semana os números ainda devem estar mais críticos uma vez que a gente não vê por parte do governo federal a criação de leitos provisórios para o combate da pandemia eu digo isso porque foi prometido pelo governo federal a implementação até o início até o início de abril de maio desculpe de 2 mil novos leitos e o resultado concreto que nós temos é de 350 leitos que o governo federal conseguiu abrir nesse período todo ou seja isso não chega nem a 17 17,5% daquilo que eles haviam se comprometido em entregar essa falta de eficiência de agilidade por parte do governo federal que deixa ainda mais crítica a situação dos estados e além de todo o cenário da situação do país como um todo isso é um cenário crítico porque dos 31.903 leitos que temos hoje no Brasil apenas 15.200 eles pertencem à rede pública ou seja 16.600 leitos eles pertencem hoje à rede privada ou seja são 16.600 leitos ao todo para 3 quartos da população brasileira porque apenas um quarto da população brasileira detém de plano de saúde segundo os dados da agência nacional de saúde suplementar são 150 milhões de brasileiros sem plano de saúde dependendo do SUS e temos aí 16.000 leitos na rede pública e aí pessoal essa desculpa na rede privada 15.000 na rede pública essa é uma grande preocupação eu não sei como andam os estados dos deputados 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 padre João deputado Helder mas eu acho que essa é uma questão central que é justamente a falta de eficiência do governo federal na construção de leitos provisórios acho que é isso Madina obrigada deputados eu vou colocar os dados daqui vocês comentaram eu estava sem foram 118 milhões de requerimentos de auxílio emergencial recebidos 98 milhões já foram processados é 83% desses 17 milhões são inconclusivos e 32 milhões foram negados o resto foi aprovado esses são os números e a com esses dados aqui que uma colega nossa a Mariana passou eu quero eu esqueci de agradecer antes os comentários a respeito do trabalho da equipe técnica da Câmara que se estendem a uma equipe a um conjunto de servidores de funcionários engajados na defesa dos direitos humanos no papel que o poder legislativo tem na fiscalização e na construção de políticas públicas assim como são os deputados que tem mandato eletivo que foram os mandatos foram conferidos pelo voto popular para isso e eu vou mencionar aqui alguns temas isso os deputados aqui sabem mas para compartilhar em que a comissão a comissão a presidência da comissão que é o que está constituindo nesse momento atuou no contexto da pandemia que foi em relação a essa questão da população mais pobre mais vulnerável a questão do sistema prisional de medidas de contenção para o sistema prisional sobre a mineração em relação a providência sobre o tema da mineração que foi considerada atividade essencial mesmo no contexto da pandemia muita atuação em relação aos direitos dos quilombolas muita atuação em relação aos direitos indígenas temos os senhores e a equipe técnica tem trabalhado na construção desses projetos de lei que o deputado Camilo mencionou alguns dos quais deverão ser votados entre outros temas temos na agenda para tratar nos próximos dias dessa questão das UTIs temos também na agenda para os próximos dias uma identificação especial problema de saúde na região norte então é uma atuação numa gama ampla de temas então nesse cenário o que que eu queria provocar aos senhores para comentar como é que os senhores veem os pedidos de fechamento do congresso nacional antes e ainda mais nesse contexto de pandemia como é que os senhores interpretam isso agora eu me recuso a começar Camilo vamos lá liga o microfone Camilo eu preciso abrir o microfone o que eu vejo é o seguinte assim eu tenho uma grande preocupação já tinha desde o ano passado quando foi determinada aquelas comemorações foi no primeiro aniversário do golpe de 1964 que instituiu uma ditadura terrível aqui no Brasil que ela teve efeitos violentos que não foram apenas os efeitos que são mais conhecidos que foi contra os militantes de esquerda os movimentos de guerrilha armada rurais e urbanos como foi essa questão aí por exemplo o presidente receber major curiol um assassino então esses são os efeitos às vezes que são mais conhecidos indígenas foram duramente atingidos se estima a comissão da verdade mais de 10 mil indígenas que morreram agora ela teve um outro feito nós vínhamos ali de um período de democracia entre 46 e 64 e que nos períodos de democracia sempre tem avanços importantes o que que o golpe de 64 fez atrasou o Brasil do ponto de vista dos direitos individuais e coletivos em 30 anos e aí nós tivemos a constituição de 1988 que é o grande esforço que tem sido feito por esse governo é justamente desmantelar essas conquistas da redemocratização isso é muito simbólico né então o que que a gente vê hoje que o governo ele fica mandando esses recados e hoje inclusive esse o artigo do general Mourão Hamilton Mourão que é o vice-presidente da república também de certa maneira sinaliza para isso o que que o presidente diz ele diz o seguinte olha se tiver uma situação de falta de controle no Brasil que ele aposta um pouco nisso né que a pandemia já que ele não faz nada para conter a pandemia ele está apostando que os efeitos da pandemia possam gerar o caos que seria então o momento de aproveitar isso como uma deixa para realizar o que ele nunca escondeu que ele quer realizar que é dar um golpe né um alto golpe e se entrincherar na presidência sem o inconveniente de ter os representantes da sociedade que somos nós eleitos e nem do poder moderador que é o o supremo tribunal federal então assim é claro que a democracia tem muitos muitos defeitos né mas um deles foi permitir que durante 28 anos o deputado Jair Bolsonaro atentasse contra a democracia dentro do parlamento e nada ter acontecido com ele então agora ele está atentando contra a nossa democracia de maneira muito clara muito evidente não tem nenhum efemismo para fazer e nós nos vemos então no meio de uma pandemia com vários pedidos de impeachment protocolados contra um presidente que comete crime contra a saúde pública que comete crime contra a democracia e comete crimes de responsabilidade e nós ficamos na situação muito difícil de processar isso né porque o nosso presidente presidente Rodrigo Maia ele fica muito encolhido né muito recolhido também porque tem a disputa da presidência da câmara e tudo isso termina deixando a nossa a nossa democracia muito vulnerável é isso que eu sinto a vulnerabilidade da democracia a sociedade não aguenta mais nota de repúdio né se a gente apresentar uma nota de repúdio ela vai fazer uma nota de repúdio a quem apresentou a nota de repúdio então assim o momento realmente ele é extremamente delicado eu acho que condições para golpe não existem ainda mas elas estão sendo construídas lentamente e infelizmente as nossas instituições não estão tendo a capacidade de responder a altura desses ataques como não tiveram desde lá do início inclusive eu já ia terminar mas eu preciso botar um parênteses que eu acho que isso é muito importante nós fizemos uma má transição para a democracia com uma amnistia que garantiu impunidade para criminosos cometer um crime contra a humanidade de tortura de assassinato são crimes imprescritíveis enquanto nós não conseguirmos fazer com que as nossas forças armadas reconheçam que erraram e peçam desculpa peçam desculpa para a sociedade brasileira nós vamos ter essa sombra em cima da nossa democracia que isso é terrível e num momento como esse fica pior ainda muito bom Camilo bem sobre o tema Marina eu acho que é muito grave todos sabemos o quanto é grave essa situação de ter um presidente que participa de atos contra a democracia ele se manifesta de uma forma nesses atos depois junto à imprensa diz que é a favor da democracia entra em contradições e o que mais a gente percebe nesse movimento são contradições em todos os sentidos das políticas públicas as determinações orientações da OMS um presidente que vai à padaria no Distrito Federal e que dá uma coletiva de máscara ou seja são contradições em todo momento mas essa no que diz respeito aos ataques à democracia ela é até mais grave porque ele participa desses atos quando eles acontecem ele incentiva ele vai lá ele dá o prestígio da presença dele por mais que ele não carregue no peito uma faixa que é a favor da ditadura que quer o STF e o congresso fechado por mais que ele não levante essa bandeira explicitamente ele prestigia aquelas pessoas que levantam essa bandeira ou seja indiretamente ele está levantando na bandeira também e é preciso se fazer essa avaliação porque até inclusive desses manifestantes que participam de maneira armada desses atos como foi revelado agora numa matéria recente que tinha manifestantes com armas e a gente às vezes percebe que movimentos sociais são criminalizados como a OMSP eu até fiz um comentário dizendo que se fossem manifestantes do MST bastaria uma foice para serem recebidos com bala de borracha e gás lacrimogêneo e a gente vê manifestantes com armas de fogo amontoados em espaços públicos declarando manifestando sua vontade de pôr fim à democracia e à favor da ditadura militar eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos e tenho um projeto que criminaliza a apologia à ditadura militar torna crime como já é crime em alguns outros países na Alemanha por exemplo você fazer apologia à ditadura ao regime nazista você pode tanto pagar multa quanto ter sua liberdade restrita você pode ser preso por fazer apologia à ditadura militar ao regime nazista na Alemanha e aqui no Brasil não é crime é crime fazer apologia à ditadura o racismo é crime mas fazer apologia à ditadura militar ainda não e a gente fala muito sobre isso porque você não pode usar da sua liberdade de expressão para defender um regime onde não existe liberdade de expressão e isso é muito claro e essa situação se agrava à medida que a gente percebe que as instituições não têm agido com rigidez para tentar frear esse tipo de atitude por parte dos manifestantes e por parte do presidente da república e dos seus parlamentares no congresso federal senadores e deputados também se manifestam nesse sentido e que isso ainda é mais grave porque eles foram eleitos com voto popular eles foram eleitos democraticamente agora estão se manifestando contrário até o cargo que eles a função que eles foram levados a exercer pelo voto popular e aí bem é preocupante porque nós temos no nosso sistema um regime de freios e contrapesos onde os poderes eles trabalham harmonicamente mas eles se fiscalizam eles se limitam e você querer acabar com as instituições e defender o fim da democracia de uma ditadura você querer centralizar todo esse poder você como ele mesmo falou ele disse que era a constituição quando o presidente falou eu sou a constituição ele expressa a vontade dele às vezes deixa escapar algumas coisas quando ele se manifesta mas isso deve ser levado e investigado essas pessoas elas precisam ser tratadas com seriedade não são malucos não são pessoas que agem de forma irresponsável são pessoas que estão agindo contra a democracia e isso deveria ser crime aqui no Brasil João pode ir lá Helder presidente vamos lá então depois com a permissão da Marina eu provoco aqui um Camilo pedindo aqui para comentar falar sobre o Enem o Túlio está sendo provocado sobre a questão da população carcerária e o presidente sobre a população cigana são os internautas não sei o que está cobrado aqui Padre João Padre João está acompanhando está antenado olha é lamentável a postura do presidente e dos seus principais colaboradores seus principais assessores porque é bom a gente notar o perfil de quem hoje está muito próximo do presidente ele escolhe a dedo ele escolhe com muito critério para que os seus principais assessores aqueles que tem mais visibilidade no governo exerçam um comportamento muito semelhante ao que ele próprio tem adotado ao longo do seu mandato e adotou durante o período em que foi presidente em que foi deputado federal durante 28 anos o que o presidente da república deveria fazer num momento como esse em especial unir o Brasil ele deveria fazer um esforço nacional para unir prefeitos governadores congresso nacional todas as instituições para enfrentar essa pandemia nenhum de nós viveu isso durante a sua vida os nossos dias em nossos dias nenhum de nós viveu o que nós estamos vivendo no Brasil a situação é gravíssima então nós devíamos todos estar empenhados em salvar vidas e preservar empregos e os países no mundo já mostraram que isso é possível eu cito o exemplo aqui por exemplo da Alemanha três dias depois que a Alemanha decretou o isolamento da Alemanha anunciou um pacote vigoroso de apoio de crédito para micro e pequena empresa e o nosso governo demora muito nós aprovamos lá o PRONAMP que é o programa de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas e a gente não vê isso rodando então o que o presidente sabe fazer é apenas dizer que temos que abrir o comércio de maneira irresponsável inclusive contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde que preconiza que nós devemos adotar o isolamento social e o que ele faz num momento como esse é uma disputa política uma disputa de narrativa para fortalecer a visão daqueles que acham que nós precisamos ter um regime de exceção é inadmissível e vamos ser bastante claros o presidente da república está estimulando a criação de milícias armadas do Brasil o deputado Túlio falou há pouco militantes desse projeto armados em frente ao congresso nacional em frente na praça dos três poderes e ninguém diz nada então assim há um silêncio de muitos no Brasil e nós precisamos ser a voz que se levanta contra esse estado de coisas cortou o vídeo né travou parece o Helder parece que travou lá deputado padre João então quer fazer também olha a verdade de governar um país de dimensões continentais com tanta complexidade e na impossibilidade de dar respostas como nós estamos assistindo é perigoso sim e esse artigo de hoje do vice Hamilton Mourão é uma sinalização clara de que se o quadro social se agravar no Brasil eles poderão tomar uma medida de impacto para evitar uma queda do atual governo o povo brasileiro não aguenta mais o povo já está de um jeito ou de outro já está falando fora Bolsonaro ninguém aguenta mais quem quem está hoje alinhado ainda a este presidente é um percentual em torno de 30% da população brasileira ou que pensa como presidente que tem as mesmas ideias conservadoras moralistas ou aqueles que por algum interesse por algum interesse ainda mantém apoio a este governo mas nós viramos vexame internacional né nós viramos vexame internacional veja que hoje como eu falei a alto comissária Michelle Bachelet se pronuncia com preocupação sobre o que está acontecendo no Brasil autoridades de todo mundo estão expressando a sua preocupação o mundo olha para o Brasil com desconfiança não acredita né a credibilidade internacional do Brasil cai a cada dia em função das atitudes impensadas não que elas são muito pensadas né essas atitudes irresponsáveis que colocam o Brasil rumo a um caminho quase sem volta então é preciso que haja uma reação das instituições e nós na Câmara Federal compomos o poder legislativo que tem um papel fundamental na democracia por isso que o Túlio você falava ele disse né que eu sou a Constituição eu sou a Constituição ele com certeza né o sonho do Bolsonaro é virar um rei absolutista acho que certamente ele não leu mas alguém falou pra ele sobre o rei Luiz XVI da França que disse que o Estado sou eu e ele falou eu sou a Constituição o sonho o sonho do Bolsonaro é um sonho autoritário é um sonho de ter a ditadura de volta né então o nosso regime democrático que está em construção e que hoje sofre abalos com o atual governo está em risco está em risco nós inclusive né nessa semana ainda vamos nos pronunciar enquanto a Comissão de Direitos Humanos sobre os riscos que a democracia brasileira corre neste momento é preciso que as instituições brasileiras e as autoridades e as lideranças internacionais entendam que o que pode estar em curso no Brasil se a gente não se mobilizar Camilo você tem razão é um golpe isso não está descartado no nosso país porque há uma tentativa sim de interromper da democracia para a instalação de um regime autoritário no nosso país e nós não podemos permitir isso porque nós sabemos o que significou o regime militar quando a gente vê eu vou encerrar aqui a Secretaria Nacional de Cultura dizer que a gente não tem que tratar da questão da tortura que tortura tem em tudo quanto é lugar e ouvir uma fala daquele nível em rede nacional de televisão a gente percebe claramente que nós estamos diante de um quadro gravíssimo e que nós precisamos unir todos os brasileiros e brasileiras independente da sua definição ideológica ou partidária independente da sua igreja ou religião independente da sua crença independente das suas posições na sociedade nós precisamos unir os brasileiros e as brasileiras de bem para defender a democracia e os direitos do nosso povo e este por excelência é um papel da nossa comissão de direitos humanos então os desafios não são pequenos mas como nós somos de fé temos coragem vamos seguir como eu sempre digo com generosidade com fraternidade mas com ousadia com coragem porque Guimarães Rosa já nos disse a vida é assim ela esquenta esfria afrouxa inquieta desenquieta mas no fundo no fundo lá no final das contas o que a vida quer de nós é coragem e é isso que nós precisamos ter nesse momento então eu acho que eu percebo que tem um golpe em curso é uma coisa que já há décadas na verdade houve um processo de criminalização criminalização da política criminalização do partido político criminalização dos movimentos sociais com esse governo agora acho que avançou muito no setor da sociedade com o setor do próprio governo criminalização da imprensa da mídia do jornalismo e quando o Bolsonaro que cai de fato na na aprovação do seu governo está desmoralizado nacionalmente internacionalmente mas coloca militares em pontos estratégicos de todos de todos os ministérios tem uma construção eu consigo enxergar essa construção acho que não estou com uma alucinação alguma coisa assim mas consigo enxergar que elas estão avançando muito com um novo formato novo modelo de golpe sempre patrocinado bancado pelo norte-americano a gente desde quando eu era presidente da comissão de direitos humanos a gente recebeu uma denúncia olha já tem mais anos de que era ainda uma data da Dilma desde quando teve espionagem então esse grupo eles continuam articulando roubaram laptops que tinham formações estratégicas do pré-sal e tudo da presidência da república naquele período e que até hoje a gente não se deu conta de um monte de coisa que está aí impulsa então acho que esse golpe e o que não tem assim uma clareza é esse apoio do próprio congresso acho que ali o centrão ele está em disputa quem que estaria de certa forma apoiando acho que o governo depois da queda dos ministros da justiça da saúde ele está passando por um loteamento uma pactuação e nesse nessa pactuação eles podem amadurecer mais por um novo formato aí e porque é assustador quando parte da da câmara por exemplo em relação àquela medida provisória não sei se 10 né então é uma coisa meio assustadora eu jamais esperava quando estava apreciando a retirada de pauta ter uma votação com aquele número de deputados então eu vejo que tem um golpe em curso bem amadurecido o Mourão é parte faz parte desse processo eu estou muito assustado não quero aqui semear pânico nesse tempo de pandemia mas assustado na verdade eu bem assustado ô Marina e aqui né nós estamos aqui então me permitam é que o nosso presidente o Helder vice-presidente Túlio o nosso vice-presidente o Camilo e o Padre João porque eu não sei como é que é importante acho que a gente interagir embora acho que tenha um roteiro mas há de fato questionamentos aqui dos internautas em relação à população carcerária ele provoca aqui pergunta o Túlio que PEC está há uma provocação em relação aos militares que receberam esse auxílio né esse recurso também de 600 reais a 1.200 reais então a provocação do Helder em relação à população cigana e do Camilo em relação a o adiamento também do do Enem pelo menos foram as questões que eu consegui aqui é pegar da provocação dos que estão aí acompanhando nós podemos falar sim sobre essas questões levantadas aí pelas pessoas que nos acompanham sem um problema só sobre a questão carcerária eu queria lembrar a comissão a presidência da comissão encaminhou a todos os tribunais de justiça o a resolução do CNJ que trata de orientações para os tribunais de justiça sobre como como proceder em relação a população carcerária até o ministro Toffoli também estava falando sobre essa resolução na entrevista que ele deu segunda-feira no Roda Viva e a comissão tem recebido diversas demandas pontuais e a gente tem procurado o diálogo com as administrações carcerárias sobre essas denúncias pontuais que a comissão tem que fazer inclusive Marina é bom lembrar que quando começou o processo de isolamento social nós pegamos a resolução do CNJ e encaminhamos para todas todos os tribunais de justiça dos estados porque nós sabemos que há um grave risco de contaminação da população carcerária e é uma além de ser um preconceito é uma ignorância se achar que ao infectar o preso isso só vai prejudicar quem está preso porque tem gente que tem a visão que quem está preso tem mais é que morrer mesmo essa é a avaliação e visão de muita gente só que isso além de ser um preconceito e uma visão equivocada é a visão de quem não entende que nós estamos numa sociedade que está tudo interligado e que alguém que se contamina seja na prisão ou fora da prisão coloca em risco a saúde de todos nós então é uma visão equivocada a gente precisa cuidar das pessoas que estão no sistema penitenciário sim como a gente precisa cuidar da população de rua que não tem como fazer isolamento social aliás já está na rua que não tem como fazer higiene pessoal porque não tem água não tem sabão não tem minimamente as condições de viver com dignidade nós temos que enfrentar e a população cigana aproveitando aqui padre João a população cigana é outra população que tem um modo de vida muito diferente do nosso modo de vida é uma população nômade que circula muito que não tem um lugar fixo de moradia são poucos os ciganos que se estabelecem num território e ficam durante muitos anos então todas essas populações são populações vulneráveis e que devem ter um tratamento é muito especial porque nós precisamos salvar todas as vidas todas as vidas importam todas sem exceção de quem está no sistema penitenciário de quem está na rua de quem está numa comunidade indígena de quem está numa comunidade quilombola de quem está na grande cidade no bairro nobre mas também na periferia todas as vidas importam para nós é importante que não não se coloque nenhum outro valor acima da vida nenhum nada justifica que nós coloquemos a vida de lado como se diz na minha terra de escanteio nós precisamos sempre preservar e valorizar a vida seja ela em que situação ela estiver vivendo então eu acho que é um desafio grande porque a gente vê que o governo não se importa com isso e o governo pouco faz ou nada faz para acompanhar essas pessoas que estão nessas situações em muitas cidades do nosso país está desligado deputado eu posso falar sobre o ENEM eu encaminhei um ofício para o ministério da educação e respondi eles me responderam que o problema o grave problema da questão do adiamento do ENEM veja ela é até meio nonsense essa resposta que isso é tão óbvio mas que isso é tão fácil de resolver o que ele diz não se a gente não fizer se a gente adiar a realização do ENEM nós vamos ter que adiar os processos seletivos para o SISU enfim para ingresso dos alunos nas universidades isso é evidente e as providências todas que são tomadas porque realmente o ENEM é um exame extremamente complexo não é fácil de fazer no entanto a decisão de adiar o ENEM ela tem que ser tomada logo que é para você não prejudicar uma série de investimentos que a União vai fazer porque são milhões de pessoas fazendo uma prova então isso mobiliza evidentemente uma logística e ao mesmo tempo a construção de uma prova que deve ficar em segredo que não pode enfim ser violada porque vai haver um adiamento então nada do que o ENEM respondeu para em pé na hora que você vê que realmente basta você dizer não então olha não vai dar porque as aulas a maior parte das crianças não estão em sala de aula porque você tem o maior número de alunos não estão nas escolas particulares e aí vamos fazer um parênteses que nem todas as escolas particulares conseguiram com agilidade se adequar ao ensino à distância muitas patinaram muito demorar algumas tiveram um pouco mais de agilidade mas na verdade dos fatos é que todos estão prejudicados no entanto os alunos das escolas públicas nas regiões mais pobres aí eu vou puxar um pouco a realidade do meu estado do Amapá se em 50% dos alunos de São Paulo não tem como receber videoaula faça um cálculo de como é a situação no estado do Amapá que uma parte importante dos alunos estão em municípios completamente isolados que não tem sequer internet como é que você vai poder incluir esse conjunto de milhares de alunos que estão em particular no interior da Amazônia e no Nordeste dentro do exame nacional do ensino médico e tem aí a tarefa de promover a inclusão social e não exclusão não tem como você não perceber o privilégio que vai ser para os poucos alunos que estudam nas melhores escolas de ponta que tiveram condição de rapidamente se adaptar em relação àqueles que estudam escolas particulares que não conseguiram fazer isso e na maioria das escolas públicas que estão aí vivendo por essa dificuldade então assim eu acho eu vejo o presidente deu uma declaração ontem dizendo que vai considerar eu acho que o governo vai brigar contra os fatos até o momento que vai perceber que não tem como realizar o Enem como se tivesse tudo igual no Brasil porque não está nós estamos no meio de uma pandemia as escolas não estão funcionando e não tem como realizar o Enem na data prevista vai ter que adiar e vai ter que tomar todas as providências eu acredito que isso vai acontecer porque não tem outro caminho senão esse país vai virar um país realmente onde o privilégio está mais do que institucionalizar está defendido pelo ministro da educação Abraão Ventralbo que está fazendo defesa desse absurdo nas redes sociais isso não vai acontecer nós vamos nos mobilizar e vamos derrubar isso daí Oi Marina Oi pessoal será que o deputado caiu ou ele encerrou a fala? Não ele encerrou disse que ele tem encerrado certo deixa eu só apontuar Marina sobre essa questão do Enem rapidamente a gente entrou com a representação do TCU pedindo que o INEP se manifeste e pedindo que o TCU determine o adiamento do Enem porque como bem colocou o deputado Camilo é muita é ampliar seria ampliar a desigualdade educacional que a gente tem no Brasil a manutenção do calendário do Enem a gente tem números do último PNAD que mostram que mais da metade dos estudantes da zona rural não tem acesso à internet a ponto de assistirem suas aulas e estudarem à distância ou seja 41% apenas dos estudantes da zona rural no Brasil eles têm acesso à internet se a gente fizer o recorte pelo nordeste esse número ele reduz ainda mais para 38% e se fizer o recorte para os estados do norte esse número cai ainda mais para 27% ou seja cada 4 estudantes da zona rural do norte do país só um tem acesso à internet além disso tem a discussão do docente do professor que ele foi dormir um professor um docente presencial e acordou um professor da plataforma e a distância não é assim essa chave ela não gira de uma forma para outra tão rápido como bem colocou o deputado Eduardo Salomão a gente vive um momento ímpar no mundo e no Brasil sem precedentes a gente precisa também adaptar todo aquele sistema que funcionava no nosso país para a realidade que nós estamos vivendo hoje e isso é muito grave porque o governo se nega a fazer essas alterações a promover essas mudanças porque eles levam tudo para o campo político da disputa política da esquerda versus o governo do combate ao petismo e muitas vezes por levar essas questões lógicas e racionais e até científicas para o campo político científicas eu falo com relação a cloroquina você deixa de trabalhar com a lógica com o bom senso e você termina excluindo milhões de estudantes de um processo que é constitucional o acesso à educação superior ele é defendido constitucionalmente os jovens brasileiros eles deveriam ter acesso às universidades e a manifestação do INEP para o TCU foi a pior possível inclusive o INEP falou que preferia realizar a prova e sabendo que alguns estudantes seriam prejudicados do que aliar a prova e prejudicar todos os estudantes inclusive o MEC fez uma propaganda vocês devem ter acompanhado de televisão onde bem a primeira propaganda é uma coisa absurda são estudantes fora da realidade dos estudantes brasileiros estudantes com compradores de uma geração com smartphone com tripé com um quarto só para eles estudarem ali com tudo mas além dessas distorções que parece que é uma característica desse governo também não conheceu o próprio povo eles falam que nessa propaganda que uma geração seria perdida uma geração seria perdida se o ENEM não fosse realizado esse ano uma geração de profissionais que é um absurdo isso uma geração de profissionais não vai se perder se o ENEM não for realizado agora uma geração de profissionais na verdade uma geração de estudantes perderão a oportunidade de cursar a universidade se for realizado agora a prova da ENEM o calendário escolar de ingresso a universidade o calendário ele não precisa ser colado com o calendário cívico isso aí a gente vê em outros países que os jovens e as crianças e os estudantes eles mudam de ano no meio do ano a gente não precisa adaptar o nosso calendário escolar no Brasil ao calendário cívico de novembro dezembro de 2020 2021 essa é uma outra observação mas bem eu acho que tudo isso se torna muito difícil sabe padre João deputado Helder Marina porque o governo tenta politizar levar para o campo político não nem politizar mas levar para o debate do embate político mesmo todas as questões relacionadas às medidas que o governo poderia tomar tanto no campo científico quanto no campo acadêmico isso é muito ruim mas a gente espera que o TCU vai dar um parecer favorável a gente já entrou com a representação já tivemos esse parecer favorável acreditamos que nós conseguiremos alterar esse calendário do Enem para sem definir data mas para quando essa pandemia acabar eu acho que é isso acho que se me permite sugerir assim presidente Helder Marina talvez um apelo nosso também quanto comissão de direitos humanos e a consenso entre nós presidentes vice-presidente a vez que estamos todos aqui ao vivo poderia ter no mínimo um apelo nosso ao MEC me parece que teve um apelo agora do presidente Rodrigo Maia ao Bolsonaro acho que eles acabaram de ter uma reunião nessa tarde do dia 14 parece-me que ele numa coletiva falou que fez esse apelo ao adiamento do Enem acho que a gente convergiu força porque é de fato uma injustiça né o Túlio acertou isso porque os estudantes da escola particular de certa forma eles passam ter condições melhores também de provas e tudo eu acho que é fundamental fundamental eu mandato nosso a gente está nessa campanha do Adia Enem Adiar Enem é fundamental e aí Marina tem um apelo aqui do Leonardo Santana que inclusive já fez parte da equipe aí da comissão direitos humanos né da assessoria ele traz aqui uma informação saindo agora do Enem mas que foi uma provocação também em relação à população carcerária que nesse dia 15 de maio amanhã o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária irá decidir sobre a utilização de contêineres para ampliar vagas no sistema prisional isso viola direitos humanos pessoas equipamentos de carga sem ventilação com altas temperaturas sociedade civil dentro de providência então há um apelo daqui acho que a Comissão de Direitos Humanos também poderia se manifestar já que essa reunião é nesse dia 15 e a gente sabe que o processo de desencarceramento o próprio Conselho Nacional de Justiça deu vários indicativos para que tenha esse processo de desencarceramento sem ter nenhuma não é não se trata de impunidade promover impunidade pelo contrário mas ver que as pessoas podem cumprir penas em casa e muitas pessoas não oferecem nenhum risco para a sociedade e então e humaniza de fato também o sistema prisional que está com mais do que o dobro de população em relação ao número de vagas então agradecendo aí também essa contribuição do Leonardo e acho que a Comissão de Direitos Humanos tem nós temos agido tanto em relação a população em situação de rua cigano e carcerária também então é mais reafirmar aí acho que a gente também intensifica no Adia o Enem bom então agora nós vamos encaminhar aqui para o nosso encerramento né sim acho que os deputados não se manifestaram mas até pelo teor das manifestações anteriores acredito que a presidência da comissão pode se manifestar se dirigir ao Ministério Educação a respeito do Enem até porque a perspectiva que o ministro falou de que o Enem não serve para a promoção da igualdade só acredito que os deputados podem se manifestar a respeito desse aspecto específico também porque esse é um tema de direitos humanos né também não acredito que a comissão a presidência da comissão ela atua também aparada nos pareceres técnicos de pesquisadores da sociedade civil né então podemos continuar a interlocução com órgãos públicos também com base nessas posições técnicas é isso estou falando atividades providências futuras agora futuras no futuro muito próximo amanhã no começo da semana que vem né haverá continuará o diálogo agora com autoridades dos estados dos municípios relacionadas ao SUAS que é o sistema único de assistência social para a operacionalização de uma abrangência maior do auxílio emergencial é então temos eu já mencionei essa questão das UTIs que nós vamos também avaliar em conjunto qual incidência ter né é isso numa perspectiva de agora para os próximos dias quando um pouquinho antes da pandemia chegar no Brasil e as atividades serem e a quarentena começar a comissão lançou uma parceria com as Nações Unidas para o observatório da revisão periódica universal é e nisso as atividades da comissão do congresso maior parte das atividades foram suspensas o próprio conselho de direitos humanos em Genebra foi suspenso no meio também porque não seria mais possível realizar atividades presenciais nós entramos nessa grande quarentena mundial e vamos sair não só tendo as atividades interrompidas por um período mas nós vamos sair encarando um mundo diferente que é um mundo pós nem ainda não será um mundo pós pandemia mas será um mundo lidando com uma pandemia dessas proporções então para encerrar eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que nos espera para a defesa dos direitos humanos nessa perspectiva institucional e nem falo num futuro distante nos próximos meses no próximo ano como é que vocês têm isso eu 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 o Túlio quer falar não é isso Túlio não eu vou falar então vamos lá eu acho assim que a sociedade mundial em todo o mundo em todo o planeta nós teremos que repensar a economia política a convivência familiar eu não creio que o pós pandemia será o que foi até março não creio mesmo também não sou daqueles que acha que tudo mudou e que tudo vai mudar como alguns pensam eu acho que está em aberto o que será o mundo no pós pandemia algumas coisas ficaram claras por exemplo o papel do Estado o papel do Estado não pode ser o que foi nos últimos 40 anos 50 anos por isso que eu vejo com alegria a iniciativa do Papa Francisco de ter convocado um evento mundial para discutir novos paradigmas para a economia e isso tinha sido antes da pandemia e agora adiou para novembro eu creio que não precisava repensar a economia tem muitas coisas surgindo nesta pandemia por exemplo que a gente tem visto de iniciativas populares nas comunidades mais periféricas nas favelas nas comunidades mais pobres de iniciativas de solidariedade de cooperação é uma coisa que a gente precisa pensar então assim ver que faltam respiradores nos Estados Unidos na Espanha faltam leitos na Itália no Reino Unido mostra que o modelo econômico e o modelo de sociedade que nós construímos até aqui não foi para incluir todos então eu creio que nós vamos ter muitas tarefas pela frente acho que aqueles que pensam que logo após o fim do isolamento social tudo vai voltar ao normal não vai a gente vai levar um bom tempo até que essa vacina seja descoberta a gente vai ter que ter certos cuidados certas cautelas acabou o isolamento social sei lá em julho agosto setembro não sei quando vai acabar a gente não sabe ainda até que ponto a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro vai conduzir a pandemia no Brasil o ex-ministro Quioro e o ex-ministro Temporão disseram outro dia que a subnotificação no Brasil é tão alta porque é um dos países que menos testa a população no mundo que é possível que nós já estejamos com um milhão de casos e não com 200 mil casos no Brasil há muita subnotificação então vai haver pelo que a gente está acompanhando um agravamento agora na segunda quinzena de maio e na primeira quinzena de junho tudo indica pelo que a gente tem lido ouvido acompanhado e nós vamos passar infelizmente mil mortes dia a expectativa é essa nós já chegamos a 881 mortes anteontem então assim tudo isso tem que fazer as pessoas repensarem a economia não pode estar a serviço desculpa a vida não pode estar a serviço da economia a economia que tem que estar a serviço da vida e esse dualismo vida economia vida saúde o que é mais importante eu não tenho dúvida é a vida o mais importante então se o nosso sistema político econômico se o Estado está organizado para colocar os outros interesses que não sejam de criar uma sociedade mais humanizada mais solidária mais cooperativa nós temos que repensar isso e acho que alguns hábitos que nós estamos adquirindo agora na quarentena no isolamento social a gente vai manter depois outros com certeza a gente não não vai querer manter porque é uma experiência eu diria não sei como que vocês estão vendo isso mas para mim tem sido uma experiência dura tem sido um teste porque não é fácil eu não creio que ninguém esteja gostando de ficar no isolamento social porque isso restringe o nosso contato com as pessoas eu não os brasileiros são assim os brasileiros gostam de se tocar de se encontrar de festejar de celebrar outro dia o Túlio postou eu vi na rede social dele uma criança assim como se não acreditasse no que estava vendo aí ele falou é assim que a gente vai estar quando acabar o isolamento social porque a nossa vontade é de estar junto com o povo a nossa vontade é de estar nas ruas mas a gente sabe que isso não pode ser feito agora então nós precisamos ter responsabilidade não é à toa que a Organização Mundial da Saúde coloca o isolamento social como um dos métodos mais eficientes para não haver para achatar a curva e não haver o colapso do sistema de saúde então eu eu creio que assim nós precisamos discutir algumas coisas importantes papel do Estado a importância de termos serviços públicos de qualidade olha o depoimento do Boris Johnson é fundamental o que salvou a minha vida foram os profissionais da saúde pública foi isso que salvou a vida dele então eu eu creio que assim tem que repensar o papel do Estado agora eu não tenho ilusão eu vejo alguns que defendem o mercado que deve resolver tudo que estão falando agora que nós precisamos repensar o papel do Estado assim que acabar a pandemia eles voltam a falar a mesma coisa que falavam antes então a gente precisa ter cuidado com isso mas eu creio assim eu sou muito otimista e mais do que otimista eu sou esperançoso como diz o Mário Sérgio Cortella do verbo esperançar eu acredito que a sociedade haverá né de repensar valores haverá de buscar construir novos paradigmas de convivência social porque caramba não dá pra gente ter uma sociedade Túlio Marina Camilo Padre João e vocês que nos acompanham não dá pra ter uma sociedade onde eu sou eu sou quase que linchado publicamente pela minha crença pelo meu posicionamento político onde ao invés de nós trocarmos as nossas diferenças na base do diálogo é na base do ódio da mentira da fake news então isso tem que passar isso vai passar a história não é linear a história é cíclica e nós estamos vivendo um momento de uma onda muito conservadora moralista que eu tenho esperança que nós vamos vencer em breve porque o bem porque as pessoas de bem porque a solidariedade a generosidade humana o afeto a ternura das pessoas é muito maior do que esses que querem provocar conflito o tempo todo é o que o Túlio falou ao invés de cuidar da saúde das pessoas o presidente está discutindo politizando tudo politizando tudo e os seus seguidores dizem que todos aqueles que se opõem ao presidente inclusive agora até o ex-ministro Sérgio Moro é comunista é esquerdista enfim é um tipo de discurso vazio que infelizmente atingiu uma parcela grande da nossa população brasileira mas a população já começa a sentir o peso do que é o desgoverno Bolsonaro inclusive a última pesquisa data folha indicou que setores da classe média brasileira que ajudaram a eleger o Bolsonaro já estão começando já começou a cair a ficha porque viram que não dá para assinar embaixo dessas arbitrariedades de que o presidente tem feito no nosso país vencerá com certeza a nossa generosidade a humanidade é muito mais do que o Bolsonaro e o Brasil é muito maior do que esse presidente nós não estamos diante de uma gripezinha mas nós estamos diante de um presidente ele passará como diz Mário Quintana aqueles que andam por aí eles passarão eu passaria e que Deus nos abençoe quem gostaria de ser o próximo padre por favor o deputado Camilo o Camilo depois o padre de abenço é verdade olha eu assim acho que eu concordo com o Helder e se essa crise ela mostrou o papel central do estado para todos os países nenhum 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 país assim você sempre vê esse discurso lá na câmara a gente está acostumado a ver o pessoal pedindo né ai vamos tirar a cobrança aliás vamos cobrar a franquia de bagagem porque o mercado vai regular vai resolver nossa vida vamos privatizar tudo porque tudo vai ser resolvido e a gente chega num momento como esse e percebe que tudo se sustenta no pilar do estado se o estado não chegar para organizar para garantir a sobrevivência das empresas elas vão quebrar num momento como esse não tem outro caminho elas quebram mesmo os bancos estão aí de pires na mão pedindo políticas para poderem ter liquidez para garantir recursos para poder enfim garantir que tenha até o recurso para emprestar para as empresas todo mundo dependendo quase que exclusivamente das ações do estado então isso eu acho que vai ser muito difícil você conseguir fechar o olho para essa realidade Helder eu acho que você está coberto de razão nisso e eu vejo uma outra questão que também vai ficar bem clara a gente até debateu aqui a questão do Enem por exemplo da educação da desigualdade da desigualdade não só na questão da educação do acesso de continuar estudando no momento de pandemia mas assim da própria qualidade de educação que é oferecida para as diferentes camadas da população nas diferentes regiões do Brasil e aqui a mais dramática de todas na minha avaliação que é a questão da oferta de assistência e saúde em particular a lei de UTI lá no estado do Pará isso aconteceu no estado do Amapá quem tem dinheiro pega um jato e vai para a UTI onde ela estiver mas essa não é a realidade do povo do Amapá nem do povo do Pará da maioria do povo não é não tem UTI então assim está muito claro muito evidente que nós precisamos mudar fazer algo que na Constituição quando o SUS foi criado houve um debate muito acalorado sobre se o sistema deveria ser realmente puro puro no sentido de ser financiamento público e oferecimento único para todo mundo e aí houve claro toda aquela disputa afinal de contas nós não tínhamos nenhum sistema público estruturado ainda mais um sistema público único de fato e naquele momento ficou se abriu a brecha para haver o sistema público o sistema privado e os planos de saúde então assim o Brasil não tomou uma decisão civilizatória a esse respeito que é você garantir a abolição real da escravidão o que é a abolição real da escravidão? é todo mundo depender do mesmo sistema de saúde que aí você não vai ter distinção nenhuma a pessoa se quiser ter um tratamento privilegiado ela vai ter que ir embora do Brasil vai ter que ir sei lá para outro lugar onde ela possa pagar a saúde que é o que acontece no Canadá no Canadá você só tem um sistema de saúde não adianta você dizer eu sou milionário eu tenho isso eu tenho aquilo eu quero comprar uma UTI eu quero comprar o prédio inteiro para ficar na UTI você não faz isso quem quer fazer isso vai para os Estados Unidos e gasta uma fortuna para lá na Inglaterra é assim por que o Brasil continua sendo esse país de privilégios eu acho que isso também é uma questão que a gente vai ter que se debruçar que eu acho que existe uma comissão de saúde na Câmara mas ela é muito dominada ali pelos médicos então é muito difícil você debater qualquer coisa que mexa nesses interesses eu acho que talvez seja um pouco nosso papel na Comissão de Direitos Humanos refletir sobre o encaminhamento do nosso sistema de saúde para um sistema verdadeiramente único que é o que está ali implícito naqueles projetos de lei que foram apresentados eu não sou autor desses projetos de lei nem sou coautor vou até procurar porque eu quero me associar a essa iniciativa de fazer a fila única para a UTI acho que a fila única seria uma maneira de mostrar para quem é rico para quem é pobre que não adianta o rico dizer assim não olha vai para a rua trabalhar porque eu sou patrão eu preciso ganhar dinheiro que outra coisa também ficou clara que sem o trabalhador esse capitalismo não se sustenta eu acho que isso é uma outra coisa importante mas a fila única ela mostra isso ela mostra que se eu ficar nesse meu comportamento de ah não eu estou protegido mas eu quero que o trabalhador lá na base vá para trabalhar eu posso ser vítima disso mas só a fila única de leite e UTI vai fazer com que todo mundo tenha o correto senso de urgência ah não eu tenho um problema de saúde eu moro num estado privilegiado eu assim eu tenho uma chance maior não vamos botar todo mundo na fila única eu acho que a fila única ela é uma expressão dessa outra questão que é mais ampla então eu acho que essa esse é um grande legado que vai ficar desse momento tudo de resto meu amigo Helder eu queria ser mais otimista em relação ao Brasil que sai da crise eu queria ser um grande otimista às vezes tem um pouco de medo da gente ficar pensando poxa a gente está todo mundo isolado está todo mundo refletindo muito e de repente vamos mudar profundamente eu acho que essa mudança a gente vai refletir mas a gente vai ter que transformar muito isso em ação para que mude de fato eu acho que é a minha posição um pouco essa e a questão da saúde eu acho que a gente tem que levar para dentro da comissão porque esse debate não vai acontecer dentro da comissão de saúde da Câmara debate da gente caminhar para um sistema que bote todo mundo igual todo mundo igual igual sem diferença nenhuma for rico for pobre for o que for todo mundo vai pela mesma porta na unidade básica de saúde para ser referenciado para um hospital e para um tratamento de auto especializado aí sim esse Brasil vai mudar eu falo então aí o Túlio encerra até porque eu vou ser oportunista para pegar para pegar todo o discurso a fala do Camilo e se assim me permite tudo que você falou da saúde eu acho que ao sair da pandemia e desse tempo de calamidade nós temos que repensar o Estado brasileiro e ao repensar o Estado toda essa fala que você disse para a saúde tem que ser também para a assistência os idosos aqueles que não conseguiram pagar então o Estado brasileiro é responsável pela dignidade do ser humano a educação é a mesma coisa que deu dessa linha que você colocou para a saúde acho que vale para a educação vale para a assistência vale para o acesso a serviços como acesso a água acesso a alimentação acesso a bens e serviços que garante a dignidade do ser humano seja ele do campo da cidade da floresta das águas então essa garantia é uma responsabilidade do Estado brasileiro e aí eu confesso Marina que eu estou muito confuso muito confuso porque de um lado parece que a pandemia ela fragilizou o Bolsonaro que estava sendo peça-chave para o golpe então ela desequilibrou o plano deles eles estão reformulando e refazendo o novo plano repactuando as forças então acho que a pandemia no mínimo adiou e está obrigando reformular um golpe que estava em curso e fortalece o parlamento fortalece o poder legislativo sai fortalecido acho que mais estruturado embora ainda confuso o centrão claro que vai fortalecer o Estado brasileiro fortalecer a democracia ou vai ser cúmplice de um golpe da elite e tal então eu acho que as coisas estão ainda se formando né e do outro lado eu concordo com o Helder que também acho que o povo se organiza hoje eu recebi várias aqui comunicação do MST a distribuição de cesta de produtos da agricultura familiar doando doando toneladas de alimentos então há também um espírito solidário há um repensar do jeito da gente viver a vida com todo esse desafio também do isolamento social ter um repensar da relação familiar né então pode ser que a gente saia também mais mais fortalecido com maior consciência dessa reorganização da nossa vida pessoal vida familiar comunitária chegando do estado brasileiro e quando a gente fala do estado brasileiro eu percebo ainda que está ainda lavando as mãos o poder judiciário poder judiciário em tempo de pandemia embora o presidente teve uma ação mais clara em relação a população carcerária de recomendações e tudo mas ainda é um poder que a gente percebe que está meio no muro que tinha que ter posicionamento mais circo porque são absurdas e não tem sido falta de provocação o poder judiciário tem sido provocado mas não tem dado resposta à altura da importância que é a democracia da importância que é que são na verdade que são as políticas públicas e que devem ser fortalecidas o importante é que essa esperança esperança de que a gente vai sair mais fortalecido uma essas organizações da milícia do crime mesmo infiltrado nas partes na instituição eles não poderão vencer não poderão vencer mesmo em tempo difícil de mobilização de rua mas vamos usar a ferramenta que podemos que é a mobilização via internet então um grande abraço o direito humano ele tem que ser prioridade absoluta absoluta muito bom padre João presidente Helder deputado vice-presidente Camil primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui batendo e debatendo a importância dos direitos humanos principalmente em tempos de pandemia bem temos aqui esses parlamentares aí que são pessoas extremamente sensíveis às pautas dos direitos humanos da pessoa e eu acredito que nesse intervalo do tempo a gente conseguiu trazer algumas contribuições as nossas preocupações diante desse momento que nós temos vivido e a provocação do Marinho é muito é de uma profundidade porque de fato como nós sairemos dessa pandemia não sabemos nem quando sairemos quanto mais saber como sairemos eu acho que uma coisa está ligada a outra também porque quanto tempo isso vai durar eu me considero um privilegiado eu tenho uma casa uma habitação eu tenho garantia de alimento minha família ela também está bem amparada mas milhões de brasileiros vão estar nessa mesma condição e como essas pessoas vão sair disso eu me pergunto como eu vou sair disso eu já estou sendo muito franco o presidente de certa forma abalado a saúde mental abalada estou há quase 60 dias dormindo acordando não estou saindo de casa estou confinado aqui nesse espaço porque acredito que é isso que nós todos devemos fazer para sair dessa crise o mais rápido possível quanto mais ficarmos em casa mais rápido sairemos mas eu acredito muito nesse olhar para dentro também que o Helder nos trouxe sairemos sim sequelados sairemos com a saúde mental abalada sairemos alguns traumatizados mas sairemos eu acredito também olhando mais para dentro olhando mais para a nossa família olhando mais para a coletividade porque até o uso da máscara em si você protege mais ao outro do que a si mesmo eu acho que esse olhar para o coletivo que nós brasileiros infelizmente não desenvolvemos muito bem nós somos um povo muito afetuoso carinhoso mas nós não desenvolvemos esse nosso dever cívico de cuidar do outro das nossas responsabilidades enquanto sociedade só para atitude de análise posso até mandar depois para vocês uma pesquisa recente que mostra que o engajamento cívico do povo brasileiro é um dos menores do mundo para ter ideia nos Estados Unidos um homem na idade adulta 85% dos norte-americanos já prestaram algum tipo de trabalho voluntário eles têm um engajamento cívico alto de 5% enquanto aqui no Brasil nosso engajamento cívico é de 15% ou seja nós temos um olhar muito para o nosso futuro para a nossa educação dos nossos filhos para a segurança da minha família da nossa mas a gente não tem esse olhar para a coletividade para o bairro para a rua quando nós nos sentimos de certa forma ameaçados nós levantamos o muro da nossa casa quando nos sentimos inseguros mas nós não sentamos com os moradores da nossa rua para conversar sobre as medidas que nós poderíamos tomar ali para tornar aquela rua aquele espaço mais seguro ou seja essa pandemia nos coloca enquanto indivíduos civilizatórios com responsabilidades porque enquanto nós estamos dentro de casa confinados e nós observamos que tem alguém saindo aquela pessoa que sai sem o uso de máscara ela vai fazer com que eu fique mais tempo dentro de casa todos os estudos mostram isso quanto mais ficarmos isolados ficarmos nessa quarentena obedecendo essas orientações de ficar em casa mais rápido sairemos dessa por outro lado o Brasil como poucos países tem uma população muito pobre e que não tem a mínima condição de permanecer em casa no nordeste na minha região a gente vê residências de casas do presidente Helder sem forro de telha às vezes telha brasileira e que o ambiente interno daquela casa ultrapassa 40 graus é um ambiente insalubre durante o meio dia ali durante o início da tarde como é que uma família vai permanecer ali com crianças isso é inaceitável a gente também pedir que essa pessoa fique e fique sem renda ainda mais e o presidente sabe jogar muito bem com isso ao mesmo tempo que ele atrasa essa renda emergencial ele se pronuncia dizendo que as pessoas precisam sair de casa para ganhar o pão de cada dia e termina jogando essas pessoas que não receberam aquele benefício por incompetência ou negligência desse governo jogando contra uma parte da população que sabe a importância desse auxílio e que preza e pede pelo fique em casa é esse ambiente polarizado que ele quer criar e que ele estimula colocando ódio na política colocando mentiras fake news isso que temos observado também dentro do congresso nas perdias fake news temos observado que não é uma pessoa que difunde uma desinformação por não ter informação ou por não ter acesso à informação mas difunde muitas vezes essa desinformação porque ela pensa naquela desinformação ela conhece a cadeia que aquilo vai se propagar e isso quando é tratado dentro de um momento de pandemia é gravíssimo porque as pessoas elas tomam medicamentos que não deveriam tomar elas saem às ruas pensando que o vírus ele não é letal por mais que tenham informações noticiários inclusive parabenizar os jornalistas que o trabalho que eles vêm fazendo ou seja é o da gente e Camilo e Padre João meus colegas aí companheiros da Constituição de Direitos do Brasil passa por um momento muito difícil não sabemos quando sairemos sabemos que o certo a se fazer agora é ficar em casa é ter essa consciência coletiva e com certeza por mais que nós saiamos aí traumatizados com a saúde mental abalada com certeza sairemos dessa com mais sensibilidade cívica e mais cuidado com o próximo eu acho que isso já é muito importante Marina antes de encerrar eu confesso assim que é uma alegria poder você no Distrito Federal nós em quatro estados diferentes estamos aqui juntos unidos num debate mas se uma coisa que eu já sabia que eu já valorizava antes da pandemia o que eu vou valorizar mais depois da pandemia é o contato físico contato com as pessoas como que faz falta como faz falta porque é bom ver vocês aqui eu me sinto em casa aqui com vocês mas eu confesso que eu queria mesmo estar perto porque isso é fundamental então é nessa hora que a gente vê a importância do convívio da convivência social da convivência e acho que foi uma boa conversa e acho que nós colocamos as pessoas para pensar um pouquinho e também a gente pensa na medida em que a gente coloca os outros para pensar a gente também pensa um pouquinho sobre os nossos desafios foi um prazer viu Túlio João Marina obrigado pela sua sempre condução firme na mesma forma presidente na mesma forma obrigado a todos muito bom satisfação dialogar com vocês muito bom pessoal gostei muito eu agradeço o convite que vocês me fizeram para mediar essa conversa também para mim é uma honra trabalhar ao lado de vocês vocês são deputados que levam com muita consequência e muito a sério as responsabilidades decorrentes do mandato eletivo eu falo isso em testemunho pessoal e hoje de manhã eu vi uma coisa que eu concordo muito que a solidariedade é o princípio que entrou na ordem do dia é o princípio que está na nossa constituição é o princípio que orienta os direitos humanos e é o princípio que está na ordem do dia da nossa sociedade e do mundo todo então acho que com base nessa ideia a gente poderia encerrar agradecendo a todos também que assistiram que deram contribuição e nessa linha de solidariedade Marina cuidemos uns dos outros isolamento social não é um ato egoísta é um ato de amor ao outro porque na medida em que eu cuido de mim nesse momento eu estou cuidando dos meus amigos dos meus familiares dos meus vizinhos e de todos que moramos nessa aldeia chamada Brasil sem dúvida o nível de isolamento social tem caído bastante o mundo todo no Brasil então nem se fala vamos resistir vamos ficar em casa vamos ter cuidado com o próximo valeu galera valeu Camilo Helder Marina um cheiro todo mundo aí que está nos escutando nos assistindo um abração valeu turma um abraço sigamos firmes um abraço valeu valeu